Cuidar da pessoa idosa, incluí-la no mercado de trabalho e combater o preconceito e a discriminação. Na terceira reportagem da série sobre direitos humanos, vamos conhecer as políticas públicas voltadas para a terceira idade. No Brasil, cerca de 37 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. Os dados de 2021 são do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Essa população, mesmo com os direitos garantidos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, que asseguram políticas de atendimento, acesso à justiça e proteção, é vulnerável e sofre discriminação. Apenas em janeiro deste ano, mais de 5 mil denúncias e 27 mil violações contra a pessoa idosa chegaram à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Vale destacar que uma única denúncia pode conter uma ou mais violações. Nós entendemos que a discriminação, ela ocorre sempre na esteira de alguma violação de direitos associadas. Uma vez que um ser humano, através das suas atitudes ou omissões, ele passa a se portar perante um outro ser humano, colocando-o em uma condição de subalternidade ou de inferioridade, ele já passa a cometer várias violações de direitos, das quais o Brasil hoje reconhece através da Constituição Federal, no artigo 5º, e também em outros compromissos internacionais. Além da estratégia de combater o preconceito contra a pessoa idosa, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também implementa uma série de ações que visam a promoção e defesa dessa população. Uma delas é o Pacto Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Dezenove estados já aderiram à estratégia que tem como metas ampliar o número de conselhos e fundos municipais da pessoa idosa. O governo federal também investiu em instituições de longa permanência para idosos e criou o Auxílio Financeiro Emergencial no montante de 160 milhões de reais. Estamos lançando agora também a política de cuidados. É algo inédito que vai tratar não só da pessoa idosa, mas como também a criança, os deficientes, as doenças raras, englobado nesse programa que estamos entregando à nação brasileira na criação da política nacional de cuidados. E ainda tem o programa Viver, que amplia a inclusão digital e social da pessoa idosa. A iniciativa investiu, nos últimos três anos, mais de 7 milhões e 300 mil reais. A forma como a gente tem de enfrentar é tirar essas pessoas da invisibilidade, torná-los também atores ativos na sociedade, para que a gente construa uma relação intergeracional e de respeito mútuo. E amanhã você vai ver as políticas públicas para combater a discriminação racial.